Fogo! 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 É, a torcida do Cruzeiro quer ver esse campeonato pegando fogo. Quer ver o time vencer e bem o Botafogo. Dessa vez sem escorregões, como no primeiro turno. O empate no Maracanã é um dos melhores momentos do Cruzeiro no Brasileirão. Pra não se queimar com a equipe, Bom, seria repetir a atuação que teve contra o Santos pela Copa do Brasil. Um a zero que poderia ter sido dois. Arbitragem brasileira é fogo, amigo! Bom, teve aquele problema na Copa do Brasil. Daqui a pouco a gente vai ver quantos gols anulados o Cruzeiro já teve nessa temporada. Não foi poucos não, né? Pois é, e aí? Contra o Botafogo, que tá precisando se salvar. Botafogo, time Carioca, time do Seu Jair, né? Tá lá pertinho da CBF. Tem alguma coisa a ver com o que eu tô falando? É, cada um com os seus problemas, né, Léo? Eu costumo dizer que nessa reta final de campeonato, o Cruzeiro tem que entender que cada jogo é uma decisão. É uma decisão levar muito a sério isso aí. Vamos jogar em casa, aproveitando a presença da torcida que vai estar, né, no domingo, incentivando sempre. Mas é uma decisão e vai ser um jogo difícil. Não vai ser um jogo fácil. Até brinquei aqui na chamada. Ah, Foguinho, não. É um jogo muito difícil. E eu já tô fazendo... Posso já soltar pra cá? 2 a 0, Cruzeiro. 2 a 0, Cruzeirão, na cabeça. O que você acha, Berjai? Dá uma tramelada aí. Eu, como botafoguense, como joguinho do Botafogo, sou botafoguense... 1 a 0 pro Fogão. 1 a 0 pro Fogão. Beleza. O problema do Cruzeiro é o seguinte, o Botafogo é alvinegro, assim como o Gigante, o Galo, Carijodas, Alteroso, Clube Atlético Mineiro. Então é o seguinte, tô com você nessa. 1 a 0, Fogão. 1 a 0, Fogão. 1 a 0, Fogão. 1 a 0, Fogão em cima do Cruzeiro. Mas eu não posso trabalhar em cima do Atlético, não? Já posso? Não, ainda não. Daqui a pouco. O que eu preciso saber do senhor... Eu tô ainda em cima desse baixinho. O que eu preciso saber do senhor... O que eu preciso saber do senhor... Márcio, se eu for trabalhar em cima do baixinho, pode ser um serviço de Halloween aí, pra ficar bem tenebroso. Deixa comigo. Deixa comigo.